Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda. Se você já me acompanha muito ou brinhado, já peço pra você se inscrever aqui no canal nesse botãozinho vermelho aqui. Deixar o joinha assim pra cima porque me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal da Vita aqui penteando meus cabelos. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um arco de balão, o que eu fiz pro aniversário da minha filha Maria, que fez dois anos. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like assim pra cima no vídeo. Comenta aqui abaixo nos comentários. E também nesse vídeo eu quero mandar um beijo, um abraço aí pra Ana, a Inás Cascaeira, em Euclis da Cunha, que me ajudou muito a encher os balões. E é isso, e vamos pro vídeo. Bom, gente, vocês vão começar amarrando essas duas bolas da cor que vocês preferirem. Depois de amarrar mais duas bolas, eu vou estar usando três cores. Agora vocês vão telaçar as quatro bolas. Dessa forma. Agora, pra começar, vocês vão precisar de uma linha de nylon. Vão amarrar em algum lugar que fique bem fixo, não fique soltando. E vão dando voltas nos balões. Exatamente dessa forma. Vão dando voltas e puxando pra que o balão fique bem firme. E você vai colocando cor por cor. No caso, como eu usei três cores, você vai colocando preto com preto, vermelho com vermelho e branco com branco. E dando um nó. Como vocês podem ver, ele já tá dando uma forma. É só vocês irem fazendo o mesmo processo que eu falei no começo. Coloca o balão, passa a fita de nylon e vai dando voltas. Aqui, o arco já tá bem grande. Veja como as cores vão ficando sempre da mesma forma. Aqui, o nosso arco já tá quase pronto. Perceba que eles vão ficando as cores do mesmo lado. Preto com preto, vermelho com vermelho e branco com branco. Bom, gente. Aqui, o arco já está pronto. Eu queria fazer ele de lado a lado. Só que as minhas bolas vieram, a maioria, estouradas. Mas, se você quiser fazer o arco completo, pegando de um lado a outro. É só vocês continuarem fazendo da mesma forma que eu falei. Bom, gente. Pra fixar o balão na parede, eu usei linha de nylon. Amarrei a linha na linha que a gente entelaçou no balão. Dei uma volta no EVA. Passei cola quente no EVA. E colei o EVA na parede. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, já peço pra você deixar o like assim pra cima. Se inscrever no canal, porque me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Davi ainda tá aqui penteando meus cabelos. Isadorinha aqui. Maria lá atrás dormindo. Os balões ainda estão aqui, ó. Só que não continuam da mesma forma, claro.